Trabalhando forte já há uns 10 dias, então, às vezes acontece um cansaço muscular. Eu acredito que não foi nada grave, porque eu venho trabalhando normalmente. Espero que eu possa agora dar continuidade no meu trabalho para que nesse primeiro jogo amistoso será super importante para todos nós fazermos o nosso melhor e espero que possamos conseguir uma vitória. Esse é o nosso pensamento. Você que terminou bem o campeonato, o torcedor até gostou muito da sua exibição. E claro que a tendência é dar uma sequência e crescer durante esse período agora. O pensamento é esse. Já que no final do Pernambucano eu pude entrar, ajudei meus companheiros a conseguir um título super importante, mas agora nós temos um outro campeonato, temos um outro pensamento. Todos nós sabemos que será muito difícil. Temos que trabalhar forte durante esses dias para que na hora que começar a Série D nós possamos estar prontos para conseguir o nosso objetivo, que é colocar o São Francisco onde ele merece. A estreia vai ser só no dia 17. Como é que fica a cabeça? Focada em que agora? Ainda tem muito tempo, né? Só na tranquilidade? Todos nós sabemos que temos um tempo para poder trabalhar, né? Então acho que isso é super importante. No primeiro jogo, no dia 17, faltam mais de 30 dias para poder começar, mas temos que estar focados, trabalhando, dando continuidade no trabalho que no primeiro semestre foi muito gratificante. Então esse é o nosso pensamento, aproveitar bem esse gesto de trabalho para a gente conseguir o nosso objetivo, que é colocar o Santa Cruz na Série C. E qual é a tua expectativa pessoal, Tete? Já que no Pernambucano você passou tratando lesão na Série D. A minha maior expectativa é de estar 100% para poder ajudar. Esse é o meu pensamento, já que eu passei por momentos difíceis aqui no Santa Cruz. Todos nós sabemos que são situações de condições, então hoje, graças a Deus, nós estamos recuperados. Espero que esse cansaço que eu senti hoje no treinamento não possa ser nada. Então espero que eu possa dar continuidade, trabalhando, ajudando meus companheiros e no desempenho no máximo para conseguir começar o campeonato super bem.